Tem gente falando muito bem de você, isso é Deus, queridos. Deus, ele vai onde nós não podemos ir, Deus vai no pensamento, Deus vai no coração, Deus vai nas atitudes, e por mais que muitas vezes nós estamos, sabe, achando que estamos só no cenário, estamos lutando só. Talvez você está olhando para a situação na tua vida e você fale, meu Deus, deu tudo errado, parece que eu estou só, parece que o que eu vivi de melhor ficou lá para trás, mas Deus fala assim para você, eu te agradei tanto da decisão que você tomou, eu me agradei tanto da atitude que você tomou de prosseguir, que eu vou te honrar aí. Outro no teu lugar, sabe o que tinha feito? Tinha voltado para trás, tinha parado, mas você, Deus mostra, você tomando decisão de continuar. situação chegou na tua vida, você parou ali na estrada, você parou ali, você respirou bem fundo, veio, sabe, o pensamento, veio voz dizendo para você, o que você vai fazer lá na frente? se fosse você, você parava, e até pessoas que você achou que ia dar palavras positivas, olhando para o teu cenário, falou assim para você, se eu fosse você, você voltava. Se fosse você, você largava a mão desses sonhos, desse projeto, largava a mão, sabe, dessa situação, você respirou fundo. e você falou, eu vou prosseguir. E sabe o que foi isso? Foi Deus. Sabe por que você tomou essa decisão? Porque foi Deus. Porque Deus vê o futuro. Deus já está lá na frente. Deus já está lá assistindo lá na frente. E por mais que muitas vezes, queridos, nós estamos vendo aqui na nossa frente, sabe, travada, porta travada, porta fechada, parece que nada vai dar certo, parece que nós estamos, sabe, no lugar que não temos, sabe, vistas. Mas Deus fala para você, mas eu confirmei no teu coração que eu estou com você, que eu vou com você, por mais que pareça, que não vai valer a pena você continuar. Eu vou colocar pessoas na tua vida. Eu vou colocar pessoas no teu caminho. Eu vou enviar pessoas no teu caminho. Você vai ver que eu trabalho além das condições, além dos cenários. Então, olhe bem para o cenário agora. Aonde parece que não vai ter resultado. Olhe bem. Hoje Deus me dá essa palavra para você. Tem gente falando bem de você. E não tira teu nome da cabeça. E é eu colocando. E aí eu indo até lá, nesse lugar, é eu visitando pessoas ao teu favor. E é eu convencendo pessoas ao teu favor. E é eu visitando pessoas ao teu favor. É eu visitando, sabe, pensamentos ao teu favor. É eu visitando o coração ao teu favor. Vai ter pessoas te procurando por esses dias. Vai ter mensagem chegando até você por esses dias. Vai ter resultado mudando por esses dias. E você vai ver o meu cuidado só para você. Você não está só e nem abandonado de lugar. Já tem pessoas perguntando como você está. Já tem pessoas perguntando o que ele precisa, o que ela precisa. Já tem pessoas fazendo prano, sabe, dizendo se eu vou procurar, eu vou ajudar. Eu vou falar diferente. Eu vou abençoar. Não espera, queridos. Não espera, muitas vezes, que vai vir de tal lado porque Deus trabalha do jeito certo. Não espera que vai vir de tal pessoa porque Deus trabalha do jeito certo. Você vai ficar assustado, você vai ficar, sabe, pressionado. Preparo teu coração porque Deus vai fazer algo além do que você pensa. Você não perdeu de tomar a decisão de prosseguir. Você não perdeu de tomar a decisão de seguir em frente. Você não perdeu de tomar a decisão de continuar. Não perdeu. Mas eu não quero falar algo para você que Deus está mandando dizer. Deus fala assim, o dia que você tomou aquela decisão, de mesmo não ver o resultado, você tomou a decisão de continuar. Eu aprovei a tua decisão lá no céu. E eu acompanhei a tua trajetória. Acompanhei você diante de tantas dúvidas, diante de tantas questões, de pessoas até falando para você. Você vai investir ainda nisso? Você vai continuar ainda nisso? Você vai prosseguir ainda nisso? Deus fala assim para você, eu te assisti. Eu te vi. Você vai ver o meu cuidado. Vai ver o meu trabalhar. A palavra de Deus fala aqui. Ruth, estava numa situação que a sogra dela olhou para ela e falou, você vai continuar. Você vai prosseguir. Você acha que vai dar certo? Falou para ela, volte para trás. Filha, não tem mais nada para você me seguir, para você me prosseguir. Não tem mais nada para você ir em frente. Volta para trás. Vai ganhar mais voltão para trás. Mas Ruth respirou bem fundo naquela situação e falou, Sogra, eu tomo decisão de prosseguir. Eu tomo decisão de continuar. E o céu aprovou. O céu falou, vou honrar. O céu falou, já está tudo preparado. E ela chegando lá, ela foi catar espiga. E quem olhou falou, ela tomou a pior decisão da vida dela. Foi catar espiga lá atrás, que era no chão para ajudar a sogra. Mas o dono da plantação começou a perguntar dela. E pessoas começaram a falar bem. Começaram a falar coisas boas. E ela está aqui porque ela está cuidando da sogra. Porque ela está ajudando a sogra. E o dono daquela plantação também começou a falar bem dela. Falou, então vocês vão ficar do lado dela. Vocês vão ajudar ela. Vocês vão providenciar água para ela. Ela não vai mais sair dessa terra. Queridos, esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Os filhos de Deus. Nunca tomam decisão sozinhos. Quando nós falamos, Deus, me ajuda a tomar decisão. A nossa decisão, por mais que diante das pessoas falam. Vai quebrar a cara. Vai passar vergonha. Se fosse o ele, nem tomar uma decisão. Se fosse o ele, desistia. Mas eu falo para você. Eu aprovei. E se eu aprovei a terra que você está indo. O lugar que você está indo. Os sonhos que você está investindo. Vai prosperar. Quando eu falo de prosperar, queridos. Não estou falando só de lado financeiro. Estou falando de prosperar. Na vida sentimental. Prosperar na saúde. Prosperar no espiritual. No ministério. Quando nós tomamos a decisão diante de Deus. Ele fala. Vai prosperar. Tem gente falando bem de você. E aí eu colocando teu nome no pensamento. E aí eu colocando teu nome no coração. Não temas. A palavra de Deus fala. Que Boaz falou tão bem de Ruth. Ouviu pessoas falar tão bem. Que o nome dela não saiu mais da cabeça dele. E ele desejou cuidar dela. Cuidar da sogra dela, Noemi. Desejou se casar com ela. De alguém que chegou ali, queridos. Parecendo que tinha tomado a pior decisão da vida dela. Alguém que chegou ali, parecendo que tinha, sabe. Feito algo que ia se arrepender. Deus honrou. Que ela se tornou a dona daquela terra. A esposa do dono. E a história dela ficou na Bíblia. Escrito no livro de Ruth. Queridos. Tem coisa que vai marcar tua história. Deus fala. Sabe essa decisão que você tomou? Vai marcar tua história. Sabe essa decisão que você tomou? Vai marcar tua vida. Não temas. Vai marcar tua história. Eu não te perdi de vista. Eu não te abandonei neste lugar. Quem viu o Ruth chegando naquela situação. Parecendo que tinha tomado a pior decisão da vida dela. Viu ela sendo honrada. Fiu Deus levantando pessoas para ajudar ela. Talvez quando ela saiu daquela cidade as pessoas falaram. Mas o que ela está fazendo? Tem coisa que nós e Deus, queridos. Tem coisa que nós vamos, sabe, perseverar. Perseverar. E tem pessoas que eu olhava e dizia. Mas por que está investindo em algo que não tem jeito? Por que está indo a seguir se não tem jeito? Vai ser algo entre nós e Deus. Tem coisa que para os homens é loucura. Mas para Deus não é. Tem decisões em nossas vidas que as pessoas vão dizer que loucura. Mas para Deus é ousadinha de prosseguir. Você é ousado. Você é ousada. Você é corajoso. Você é corajosa. Você é forte. Deus fala assim para você. Você é corajoso. Você é forte. Você não abandonou o barco. Você não voltou atrás. Você não desistiu. Você é forte. Você é corajoso. Você é corajosa. Eu vou te honrar onde você colocar os teus pés. Eu já estou visitando lugares ao teu respeito, ao teu favor. Já tem pessoas mencionando teu nome muito bem. Já tem pessoas com um olhar diferente para você. Você vai saber que é o meu cuidado. É o meu agir. Você vai saber que eu nunca te abandonei nesse lugar. Você vai saber que eu nunca te deixei nesse lugar. Já tem pessoas falando muito bem de você. Já tem pessoas mencionando muito bem o teu nome. E é eu cuidando dos detalhes, filho. Não temas. Não temas, filho. Não duvide. Porque eu já te vi nesse lugar. A palavra de Deus fala no livro de Ruth. No 4 e no 13. Assim tomou boa asa a Ruth. E a fez por mulher. E tiveram um filho. Tiveram um filho. Eu quero orar por você neste momento. Fazendo todas as mãos do Deus. De poder e de graça. Essa pessoa está aqui, pai, apresentando algo diante do Senhor. Tem pessoas aqui derramando lágrimas. O Senhor está dizendo para elas. Não temas. Eu aproveito a decisão. Eu aproveito. Você decide não parar. Não abandonar o barco. Não abandonar o sonho. Você vai ver a minha direção neste lugar. Amado Deus. De poder e de graça. Em nome de Jesus. Visita o teu filho agora, pai. Visita a casa. Visita a família. Vai, meu pai, abrindo porta. Vai dando direção. Vai dando força. Vai dando sabedoria. Que essa pessoa venha ver o teu agir. O teu poder. As tuas mãos. Trabalhando a favor deles. Pai amado. Que eles venham ver o teu cuidado. Tão grande. Nessa situação, pai. Que eles venham ver aonde era motivo. Para ser vergonha. Para ser decepção. Para ser tristeza. Oh, Deus. Vai ter boa colheita. Vai ter. Semente nascendo. Vai ter, pai amado. Deus de poder. Vai ter resultado mudando. Em nome de Jesus Cristo. Eu entrego eles nas tuas mãos, pai. E eu creio, pai. Que o Senhor já está visitando. O Senhor já está dando direção. Na decisão dessa pessoa. Onde ela parou, pai. Ela respirou fundo. Ela disse. Eu escolho prosseguir. Eu escolho continuar. E o Senhor, pai amado, vai dar a sua direção. Para ela prosseguir. Eu sinto a tua presença. E eu creio que o Senhor está fazendo algo grande na vida dos teus filhos. Eu sinto a tua presença. E eu creio que o Senhor está segurando assim nas mãos deles. dizendo, não temas, não pare, não desista. Eu já te vi enxugar. Eu já te assisti enxugar. Você vai ver as coisas começando a andar. Você vai ver as coisas começando a dar certo. O que deu errado lá atrás não vai parar o teu sonho. O que deu errado lá atrás não vai parar o teu futuro. Deus é quem manda em tudo, queridos. Não é o que deu errado lá atrás. Não é as percas lá atrás. Não é os não lá atrás. Mas há um Deus que fala Eu estou com você E eu vou te honrar E eu vou te ajudar Não temas Há um novo tempo para a tua vida Há um novo tempo para a tua história Há um novo tempo para a tua casa Amém? Deus abençoe Então me posta para toda a tua fé Guarde no teu coração essa palavra, queridos. Deus já está visitando lugares ao teu favor. Se você crê Deus abençoe Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva, é gratuito Aperta, se inscreva no canal, não precisam todas Compartilhe a mensagem para ir mais longe Deus abençoe vocês